Música . . . . . . . . Não paga o seu amor, não paga o seu amor Você não vai ficar com fome, mas paga o seu amor Não passa Não para, mas paga o seu amor Mas paga o seu amor para ficar arco e fica de boa Quem não tiver dinheiro para poder, não dá amor Não pode passar não Você não é peça uma coragem E pode espalhar o áudio aí pessoal Pode espalhar o áudio aqui, nós estamos falando a verdade Que nós não estamos brincando aqui não Aí sim, aí eu dei firmeza É para melhorar para todo mundo E outra coisa, aqui é obrigação dos produtores rurais Estar aqui junto com nós, apoiando nós também Isso aqui não é briga só de caminhoneiro não É de produtores rurais também, é todo mundo Pode espalhar o áudio aí BR158K por Goiás Não passa, não passa Respeita, respeita O nosso direito aqui por enquanto Tá bom? Valeu, falou Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado Para receber as notificações dos próximos vídeos Tchau Tchau Tchau